Olá, vamos agora para o tema 33. Nesse tema 33, nós vamos discutir os sistemas, de certo modo, para pequenas populações, médias populações, pequenas e médias cidades, ou pequenos e médias distritos, são os mais interessantes, talvez, desde que haja uma área importante, uma área significativa disponível, que são os sistemas de lagoa. No caso, nós vamos começar com a lagoa facultativa. Num dado tópico, num dado tema, nós discutimos sobre o tanque séptico, e nós comentamos que o tanque séptico é um sistema muito interessante, que permite o tratamento parcial do esgoto, eu consigo remover por volta de 50, 60% da matéria orgânica. Eu consigo remover a parte sedimentável e a parcela que flota, que forma a escuma. O lodo acaba ficando retido por longo tempo e sofre uma digestão, ou seja, se a cada dia eu sedimento uma grama, ao final de 360 dias não vou ter 360 gramas. Em função da digestão, nós vamos ter um valor menor que isso. Então, é um sistema interessante, porém, ele é adequado para locais, para residências unifamiliares, quer dizer, para poucas pessoas. Talvez aí o máximo 100, 200 pessoas, quer dizer, um número relativamente pequeno de pessoas. No entanto, será que a gente conseguiria viabilizar, ou pelo menos avaliar, como se comportaria esse tanque séptico, por exemplo, para populações de mil, 5 mil, 10 mil pessoas, que ainda são pequenas? Como se comportaria esse tanque séptico? Lembrando que seria interessante. Nós teríamos um tanque que se comportaria como um tanque séptico, onde bastaria o esgoto entrar de um lado e sair de outro, e teríamos um tratamento de 50, 60% da matéria orgânica. Mas isso é viável? Isso é possível? Vamos fazer esse raciocínio. Então, vamos pensar que, ao invés de termos um tanque fechado, um tanque séptico, tivéssemos uma grande lagoa. Uma lagoa que recebesse o esgoto de uma cidade de, por exemplo, 10 mil pessoas, ou 20 mil pessoas, onde o esgoto entrasse numa extremidade e saísse pela outra, onde a parcela sedimentável fosse para o fundo e constituísse o lodo. E esse lodo ia sofrer uma digestão e, após um longo tempo, poderia ser retirado. Nós teríamos aí uma lagoa. E uma lagoa que nós poderíamos pensar como uma lagoa anaeróbia, um grandioso tanque séptico. Seria algo como vocês estão vendo. Uma grande lagoa, onde o esgoto entra para um lado e sai pelo outro lado. E, nesse percurso, material sedimentável iria para o fundo e material flotante iria para a superfície. No entanto, do mesmo modo que ocorre o nosso raciocínio no que tange ao tanque séptico, pode ser aplicado aqui, nesse sistema. O grande aspecto negativo do tanque séptico se relaciona à sua baixa remoção quanto à parcela dissolvida. A sua baixa remoção do material dissolvido, da matéria orgânica dissolvida. Esse material orgânico acaba ficando ainda disponível, ainda presente na fase líquida e vai acabar saindo junto com o efluente. Por isso, a baixa eficiência do tanque séptico. No entanto, será que isso ocorre nessa lagoa? Será que nessa lagoa não teria a presença de oxigênio? No tanque séptico é uma caixa fechada. Minimiza essa introdução de oxigênio para a fase líquida. E, no entanto, nessa lagoa, nós temos toda essa superfície exposta para a atmosfera. Nessa superfície, a troca gasosa. No entanto, essa troca gasosa é muito pequena, conforme nós vimos até quando discutimos DBO, quando discutimos rios turbulentos e rios com uma vazão, com uma velocidade baixa, com uma maior tranquilidade no fuxo, até mesmo dentro de um lago ou lagoa. Quer dizer, essa troca gasosa é muito pequena. No entanto, o grande diferencial das lagoas é esse que vocês estão vendo. A lagoa vai ficar exposta à atmosfera, ela vai ficar exposta ao sol. Quer dizer, ou seja, o sol, a luz solar, pode incentivar o desenvolvimento de espécies aí nessa lagoa, que podem trazer um benefício ao tratamento de esgoto. Que espécies seriam essas? Que espécies seriam essas, influenciadas pela luz solar, que seriam interessantes para o tratamento de esgoto? São as mesmas espécies que estão presentes no corpo hídrico. São as mesmas espécies que estão num rio. Quando vocês observam um rio, um riacho, uma lagoa natural, ou mesmo construída como reservatória de água, vocês podem, às vezes, notar algumas sobrenadantes, um pouco esverdeado, principalmente nas margens, ou aqui, como vocês estão vendo, aderido a alguma rocha, esse sobrenadante, esse material que fica aderido, em grande medida, são espécies, espécies vivas, são micro-organismos, em sua maioria, algas. E essas algas fazem fotossíntese. Quando elas têm acesso à luz solar, quando elas estão na superfície de um lago, quando elas estão na superfície de algum local, elas vão desenvolver, elas vão fazer fotossíntese. O que é fotossíntese? A fotossíntese é, a partir da energia solar, a partir da luz solar, elas convertem o gás carbônico mais a água em material biológico. No caso, eu estou expondo aí como se convertesse em glicose. Quer dizer, a equação clássica da fotossíntese. E nesse processo, o que é liberado? Oxigênio. Ou seja, as algas, as plantas, conseguem converter CO2 mais água naquilo que elas têm interesse, que é esse material orgânico, que no caso é glicose, mas gera um resíduo. Esse resíduo é oxigênio. Para nós, seres humanos, ele é fundamental. E também para o tratamento de esgoto, conforme nós temos visto, também é fundamental quando pensamos no tratamento aeróbio. E no caso, é importante destacar que as algas também são seres aeróbios. Elas precisam de oxigênio para sua sobrevivência. Porém, elas produzem o próprio oxigênio, mas produzem 15 vezes mais, por volta de 15 vezes mais do que consome. E por que ela é interessante quando a gente olha para o tratamento de esgoto, quando olha especificamente para o tratamento por lagoas? Ela é interessante porque esse oxigênio excedente, que é o resíduo para ela, ele pode ser empregado pelos micro-organismos nesse próprio processo biológico deles, nesse metabolismo aeróbio deles. Ou seja, eles vão fazer a respiração, vão pegar a energia, a matéria orgânica que está disponível no esgoto, eles vão degradar essa matéria orgânica por meio de processos de metabolismo aeróbio e vão liberar CO2 e água. Ou seja, eles vão fazer a mesma coisa que nós fazemos. Nós temos acesso ao oxigênio, inspiramos oxigênio, esse oxigênio, ao mesmo tempo nós alimentamos diariamente, nós juntamos esse oxigênio mais esse alimento digerido na célula, queimamos para multiplicar a célula, para produzir energia, para fazermos movimentos e pensarmos. A célula vai fazer a matéria orgânica, vai oxidar essa matéria orgânica, vai ter acesso a essa energia para fazer o movimento dela ou, se não, para multiplicar-se. Mas, importante, se no lodo ativado o oxigênio é proveniente da introdução via aeradores mecânicos ou difusores de oxigênio, de ar, ou, se não, no filtro biológico percolador, o oxigênio é fruto dessa turbulência ocasionada pelo fluxo de esgoto ao percolar no interior do material de recheio, aqui na lagoa o oxigênio é fornecido pelas algas. Nós fazemos uso duplo de micro-organismos. Usamos as algas para produzirem oxigênio e usamos esses micro-organismos que estão ali presentes na massa líquida para degradar a matéria orgânica que está presente no esgoto. Com isso, a gente consegue tratar o esgoto. Logo, é aquele mesmo esquema que eu tenho apresentado ao longo dos nossos temas de aula. Eu tenho um micro-organismo aeróbio que vai consumir a matéria orgânica que está presente no esgoto, que vai formar novos micro-organismos, e esses novos micro-organismos, depois de um dado tempo, vão para o fundo da lagoa, ou do reator que está trabalhando a lagoa como sendo um reator. No entanto, no presente caso, nesses sistemas de lagoas, o oxigênio que está sendo introduzido é proveniente de algas. Isso é importante. E aí a gente consegue essa coabitação desses micro-organismos. As algas produzem oxigênio e consomem gás carbônico. As bactérias, os micro-organismos responsáveis pelo tratamento do esgoto, consomem esse oxigênio e produzem gás carbônico. E aí conseguem conviver ambos esses micro-organismos. Quais algas estão ali presentes? Há uma diversidade de espécies. Três dessas são estas que eu estou apresentando. Tem algas com capacidade de locomoção. E por isso elas conseguem buscar proximidade em relação à luz solar. Elas conseguem se afastar das temperaturas que para elas sejam inadequadas. Então as algas são fundamentais para esse tratamento. Aqui vocês podem observar um exemplo delas. As euglenas. Então tem essa curva esverdeada porque elas conseguem fazer a fotossíntese. E aqui é um sistema de lagoa que tem como objetivo tratar esgoto. Vocês podem observar que a água mais de fundo tem uma aparência um pouco mais esverdeada. E aqui nessa cabeceira mais próxima tem essa coloração bem verde, bem forte de cor verde. Essa cor verde são algas que se multiplicaram nesse ambiente. São algas que estão introduzindo oxigênio nessa massa líquida. Qual que é a característica desse sistema de tratamento de esgoto, denominado sistema de lagoas, possui? Eles possuem, eles dependem, eles necessitam de um grande tempo de atenção hidráulica. De 15 a 45 dias. Ou seja, perto de um mês. Então são processos naturais que dependem da aeração natural. Ou seja, essa aeração natural proveniente das algas. Nós temos que criar um ambiente adequado para as algas introduzirem esse oxigênio. Por isso é um processo lento. O esgoto tem que ficar retido por longos tempos dentro dessas estações, dentro dessas lagoas. Logo, não é um sistema viável, por exemplo, para grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. Não é um sistema adequado para tratar todo o esgoto dessas cidades. Porém, é um sistema adequado para pequenos povoados, pequenas cidades. Pequenas cidades afastadas dos grandes núcleos urbanos. Onde há disponibilidade de área para construí-las, para construir essas lagoas. Porque elas demandam, necessitam de grande área para que possibilite esse grande tempo de atenção hidráulica. E um aspecto importante que casa com essa ideia de pequenas cidades, é que a operação é bastante simples. Qual que é a característica desse sistema? Ele vai precisar de um gradeamento, caixa de areia, lagoas, e o efluente já pode ser lançado no corpo hídrico. Ou seja, eu vou construir um sistema de gradeamento extremamente simplificado. Eu vou construir um sistema de caixa de areia também, que possa ser operado uma vez por semana, ou um gradeamento em que haja a necessidade de um operador para fazer a manutenção do sistema em algum momento do dia. Não precisa haver a necessidade de um operador da estação durante todo o dia. Ele pode somente cuidar do gradeamento e da caixa de areia no final da tarde, por exemplo. Quer dizer, seria necessário uma equipe volante, talvez. Ou seja, não há necessidade de equipamentos mecânicos, mas atendem a pequenas populações. E aqui vocês podem ver uma outra lagoa. Também notem algumas partes esverdeadas dela. E notem a grande área necessária para esse sistema. Recordando, preciso de 15 a 45 dias. Quer dizer, é um tempo de tensão bastante grande. E em função da presença das algas, em função dessa oxigenação, que elas possibilitam a massa líquida, e essa oxigenação e essa vida das algas depende da luz solar. Ou seja, se nós tivermos uma camada de água, uma coluna d'água muito profunda, a luz solar não vai chegar até o fundo. Logo, não vai desenvolver algas em todo o perfil dessa coluna d'água. Por isso, o que acaba acontecendo? Na camada superior, há maior incidência de luz solar, por isso, há maior presença de algas e há maior fotossíntese. Consequentemente, essa camada superficial será muito aeróbica, terá uma presença de oxigênio muito alta, conforme nós vamos ver daqui a pouco. E ali eu crio condições para o desenvolvimento das bactérias aeróbicas. Na camada mais profunda, a luz solar não vai conseguir incidir, não vai conseguir chegar lá. Ou seja, não vai ter presença de algas. Consequentemente, não vai haver a presença significativa de oxigênio. Nós vamos ter uma camada anaeróbica. Porém, ali eu posso ter condições de favorecer o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas para digerirem o lodo que é formado. Que lodo é esse? Os micro-organismos aeróbicos vão se desenvolver, vão se multiplicar e também vão morrer nesse corpo e nessa massa líquida. E aí eles vão para o fundo da lagoa e vão passar por esse processo de digestão. Ou seja, se no sistema convencional de lodo ativado, nós temos um decantador secundário onde há essa separação e aquele lodo eu preciso dar um destino a ele, aqui é a mesma situação. Na própria lagoa há essa separação, eu formo esse lodo e esse lodo é digerido na própria lagoa. Logo, nós temos essa característica. Na camada mais superficial, alto oxigênio dissolvido. Na camada mais profunda, baixo oxigênio dissolvido. Tudo isso em função do sol. Tudo isso em função da luz solar. Camada mais superficial, mais acesso à luz solar, mais fotossíntese, mais algas. Camada mais profunda, menos acesso à luz solar, menos fotossíntese, menos algas, menos oxigênio dissolvido. E nós podemos fazer essa observação. Eu tenho a luz solar por 24 horas durante um dia? Não. A luz solar está disponível em alguns momentos do ano por 12 horas. E para as outras 12 horas eu não tenho acesso, essa lagoa não vai ter acesso à luz solar. Vai ser noite. Consequentemente, o que vai acontecer? A alga não tem acesso à luz solar, a alga, nos momentos que ela não tiver acesso a essa luz solar, não vai fazer fotossíntese. E vai acabar, pelo contrário, consumindo oxigênio que está disponível na massa líquida. E os micro-organismos aeróbicos, que estão ali, a mesma coisa. Eles vão continuar consumindo oxigênio daquela massa líquida. Com isso, ao longo dos períodos de dia e da noite, nós vamos ter uma variação da presença de oxigênio ali nessa massa líquida, na lagoa. Logo, durante o dia, com a luz solar, a atividade fotossintética vai ser muito intensa, a atividade das algas vai ser muito intensa, e elas vão introduzir oxigênio em grande quantidade nessa massa líquida. E com isso, com essa introdução de oxigênio na massa líquida, a tendência é que a massa líquida vai acabar tendo uma presença maior de oxigênio. E durante a noite, ocorre o oposto. Vai passar a haver o consumo do oxigênio, tanto pelas algas como pelos micro-organismos aeróbicos. E aí vai diminuir a presença desse oxigênio na massa líquida. E existe uma faixa, existe uma linha, que é denominada de oxipausa. O que é essa oxipausa? A oxipausa delimita exatamente o ponto dentro dessa massa líquida onde há uma transição, onde a concentração de oxigênio chega a zero e onde passa a haver um ambiente anaeróbico. Logo, nesse esquema que eu estou apresentando, a parte em azul claro representaria a fase aeróbia e a parte em verde representaria a fase anaeróbia. E o que ocorre ao longo do dia? Enquanto tiver acesso à luz solar, a fase aeróbia tende quase que a predominar, dependendo da profundidade da lagoa, ela tende quase a predominar em todo o meio. Na ausência de luz solar, ocorre o oposto. A fase anaeróbia tende quase que a predominar na lagoa. Então, é muito importante isso. A lagoa é viva, depende do micro-organismo e depende da luz solar. E vai ocasionando essas variações ao longo do dia. Então, reforçando, no diurno, intensa fotossíntese favorece produção de oxigênio, maior que a camada aeróbia. Essa oxipausa, essa linha divisória, está bem profunda. À noite, sem fotossíntese, vai ter um consumo do oxigênio e a camada anaeróbia tende a chegar próxima à superfície. Ou seja, a oxipausa está bem rasa. E por que isso é interessante? Ela também, essa questão da fotossíntese, a presença e a atividade maior ou menor da fotossíntese não interfere somente na presença ou ausência de oxigênio. Vai interferir no pH. Qual que é a característica da fotossíntese? Na fotossíntese, há o consumo de CO2. Há o consumo de CO2 junto com a água para produzir, por exemplo, nessa equação, glicose e oxigênio. E se nós buscarmos o nosso conhecimento, o conhecimento que possuímos de química básica, nós podemos recordar que existe um equilíbrio químico do CO2 em qualquer ambiente. Na água do rio, na água do mar, existe um equilíbrio do CO2. O CO2 está na atmosfera e, por isso, ele consegue se dissolver também na massa líquida, na água do mar ou na água do rio. E, ao dissolver, ele cria um equilíbrio químico. Nós podemos ver aqui à direita esse equilíbrio químico na água que forma esses compostos. Ou seja, CO2 mais água dentro de um lago, dentro de um rio, dentro do mar, vai formar o ácido carbônico, H2CO3. H2CO3 vai se dissociar nesses dois compostos e um deles é H+. O HCO3 menos vai formar CO3, o carbonato, e H+. Logo, o que ocorre pensando no equilíbrio químico, no deslocamento de equilíbrio químico, nós temos que, se eu aumentar a concentração de CO2 na massa líquida, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Então, vamos imaginar aqui, Se eu tiver mais CO2 nesse lago, nesse rio, nessa lagoa, eu vou formar mais H2CO3, mais ácido carbônico. Esse ácido carbônico, na terceira equação, em maior concentração, vai deslocar e vai formar mais H+. Esse bicarbonato, a mesma coisa, vai formar mais carbonato e mais H+. Consequentemente, quanto mais CO2 é introduzido em uma massa líquida, maior vai ser a concentração de H+. Quanto mais CO2 é introduzido na massa líquida, maior a concentração de H+. Quanto mais H+, menor é o pH. Logo, o que nós podemos observar quando há um momento diurno, quando há luz solar? Quando há luz solar, ocorre o oposto. Eu não estou introduzindo CO2 na massa líquida. Eu estou consumindo. Na fotossíntese, há o consumo de CO2 e água para a produção de glicose ou outro composto orgânico e liberar o oxigênio. Então, vai ocorrer o oposto. Ao invés do equilíbrio se deslocar para a direita, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Logo, desaparecendo esse CO2 aqui, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Vai tender a haver o consumo desse ácido carbônico. Havendo o consumo desse ácido carbônico, eu vou consumir também H+, e vou consumir esse composto aqui também. Havendo o desaparecimento desse composto, esse equilíbrio último aqui vai deslocar para a esquerda. Vai consumir carbonato e vai consumir ainda mais H+. Consequentemente, o que vai ocorrer? Durante o dia, quando há fotossíntese, quando há o consumo de CO2, o equilíbrio tende a deslocar para a esquerda no sentido de consumir H+. Consequentemente, o pH da lagoa durante o dia tende a ser básico. Em muitos momentos, chega a superar 10. Ou seja, é um pH bastante básico. Mas e à noite? O que ocorre? À noite, não há fotossíntese, não há consumo de CO2. Porém, continua o processo de respiração dos micro-organismos aeróbicos. Nesse processo de respiração dos micro-organismos aeróbicos, há consumo de matéria orgânica, há consumo do oxigênio, conforme nós vimos anteriormente, e há produção de CO2. Consequentemente, esse equilíbrio tende a se deslocar para a direita. Ou seja, vai haver uma maior produção de CO2. Se há maior produção de CO2, o equilíbrio desloca para a direita na formação de mais ácido carbônico. Mais ácido carbônico vai deslocar na produção de mais H+, mais bicarbonato, na produção de carbonato e mais H+. Ou seja, no período noturno, quando não há fotossíntese, há produção de maior quantidade de CO2, há deslocamento de equilíbrio no sentido da direita, há maior produção de H+. Consequentemente, o pH cai. Logo, nós temos essa condição. Não somente varia ao longo do dia e da noite a presença de oxigênio na massa líquida, mas varia também o pH. Durante o dia, nós temos um pH alto, perto de 10, e durante a noite um pH bastante baixo. E aqui vocês podem ver um monitoramento, o monitoramento obtido em um artigo científico. Notem que à direita vocês têm o pH ao longo das horas. Observem, a partir das 6 horas da manhã, vocês podem observar o aumento do pH, e depois, conforme vai diminuindo a insolação, vai diminuindo o pH, até chegar a 7,5. Ou seja, o pH varia de 8,6 a 7,5. Quer dizer, nesse caso específico, dessa lagoa específica, nós temos essa variação de pH. A mesma coisa acontecendo com o oxigênio dissolvido. Ele varia para... Chega a valores bastante baixos e depois começa a subir, chegando a valores bastante altos. Observem que varia de 3 a 12 miligramas por litro de oxigênio. Então, isso aqui é um aspecto importante. A lagoa não é uma coisa única, homogênea e bem definida. Não, ela varia ao longo do dia, ela varia ao longo da profundidade. Isso é muito importante. E esse equilíbrio químico também interfere na remoção de alguns compostos. Por exemplo, na remoção de nitrogênio. O nitrogênio está presente, conforme nós vimos, lá no começo de um dos primeiros temas que discutimos matéria orgânica, quando nós nos alimentamos de carne, enfim, de proteína, nós estamos nos alimentando também, estamos ingerindo nitrogênio. Esse nitrogênio vai ser utilizado por nosso corpo, vai sofrer processo de digestão e vai ser excretado também. Se nós ingerirmos, nós vamos excretá-lo, principalmente pela urina. E essa excreção é na forma de ureia, que essa ureia vai se transformar e pode chegar na forma de amônia. A amônia tem um equilíbrio químico também, que é esse e desloca em função do pH. O equilíbrio químico dela, vocês podem ver nessa equação em vermelho, é esse aqui. A amônia na forma gasosa, NH3, com H+, vai gerar esse sal aqui, que é o amônio, NH4+. A mesma condição. Se eu tiver uma maior concentração de H+, eu vou deslocar esse equilíbrio para a direita, para formar mais NH4+. Se por um lado eu tiver baixa concentração de H+, eu desloco esse equilíbrio no sentido da esquerda na produção de NH3. Ou seja, durante o dia, o que ocorre? Durante o dia nós temos essa condição aqui. No período diurno, nós temos o consumo de H+. Nós temos a produção de... O consumo de CO2, aliás, o desaparecimento do CO2, e, consequentemente, o deslocamento desse equilíbrio no sentido do consumo de H+. Ou seja, se há o consumo de H+, nós deslocamos esse equilíbrio no sentido da esquerda. Se há o sentido na produção, se há esse consumo de H+, e o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, nós estamos produzindo NH3. E qual que é a diferença entre NH3 e NH4? Qual que é a diferença entre esses compostos? O NH4 é um sal, um sal que tende a se ficar dissolvido na água. O NH3 é um gás, um gás pouco solúvel na água. Logo, se nós tivermos uma baixa concentração de H+, fruto do consumo de CO2 pela fotossíntese, o deslocamento daquele equilíbrio anterior para a esquerda, há esse consumo de H+, há a tendência de transformar um produto solúvel na água em um gás, e esse gás tende a atmosfera. Logo, eu favoreço a transformação dos compostos nitrogenados a NH3 e enviá-lo para a atmosfera, tirando da massa líquida, removendo esse componente da massa líquida. Então, isso é interessante. Quer dizer, as algas e as lagoas conseguem interferir também nesse formato químico para a remoção desse composto. E aqui vocês podem ver o equilíbrio químico daquela equação, NH3 e NH4. Nós temos que quanto maior o pH, maior a presença de NH3. Quanto menor o pH, maior a presença do sal NH4+. Porém, o pH do esgoto está próximo a 7. Se ele está próximo a 7, nós vamos ter maior presença de NH4. Porém, a lagoa consegue deslocar para pH superiores, muitas vezes chegando perto de 10, que favorecem a volatilização da amônia. Não somente a volatilização da amônia, mas tem outro equilíbrio também, que favorecem a precipitação do fósforo. Muito interessante. Quer dizer, a lagoa é um processo bastante simples, bastante adequado para pequenos e médios povoados. Mas como eu faço o dimensionamento dessa lagoa? A base do dimensionamento da lagoa é a taxa de aplicação superficial. O que é isso? É quanto de esgoto eu aplico numa área. Por que é importante isso, pensando na lagoa? Porque a lagoa vai depender da fotossíntese. A lagoa vai depender da efetivação das algas. Ou seja, se eu tiver uma superfície, quanto maior essa superfície, maior a exposição à luz solar, maior a presença de algas, maior vai ser a produção de oxigênio, mais eu vou satisfazer o micro-organismo aeróbico que degrada a matéria orgânica. Logo, a base do meu dimensionamento da lagoa é essa. É satisfazer as algas para que elas produzam oxigênio. E isso nós fazemos por meio da TASA, taxa de aplicação sobre essa superfície. O tempo de detenção hidráulico é somente para fazer uma checagem. Ele tem que estar em uma faixa de 15 a 45 dias. Isso é estabelecido. Logo, conforme eu disse, os sistemas de lagoas são muito grandes. No Brasil, há lagoas com 100 hectares. Na Argentina, na Austrália, há lagoas com 300 hectares. São sistemas muito grandes. E a taxa de aplicação superficial, conforme eu disse, eu busco uma exposição à luz solar. E conforme, quanto maior a insolação, quanto maior essa exposição à luz solar, menos ar eu vou precisar também. Eu posso fazer essa avaliação. E a TASA é dada em relação a quilograma, a carga de DBO que eu estou aplicando numa dada área. Então, eu preciso, para degradar essa carga de DBO, eu preciso de um tanto de oxigênio. Esse tanto de oxigênio vai ser fornecido pelas algas. E essas algas vão precisar de uma dada área para satisfazer isso. E pode ser que, e realmente isso ocorre, um metro quadrado no Rio Grande do Sul, quando comparado a um metro quadrado no norte do nordeste, no norte do nordeste, recebe muito mais luz solar que no Rio Grande do Sul. Está muito mais próximo do Equador. Então, esse é um fator que também deve ser considerado no que tange à insolação, que nós podemos dividir em elevada, moderada e baixa. E nós podemos fazer essa divisão no Brasil. notem que há essa possível estratificação, vamos dizer assim. No norte, pelo fato de receber uma insolação maior, nós podemos aplicar uma maior carga de matéria orgânica numa mesma área. No sul, como a insolação é menor, nós aplicamos uma menor carga de matéria orgânica numa mesma área. Qual é a profundidade dessas lagoas? Então, a variação da profundidade vai depender do qual é o meu interesse. Notem que lagoas rasas vão favorecer muito, eu vou ter a mesma disposição de esgoto numa área muito grande. Quer dizer, lagoas rasas acarretam em áreas muito grandes. Eu tenho que fazer essa variação. Lagoas rasas vão permitir a alta penetração de luz, vão permitir uma grande produção de algas, vão permitir que haja também alta concentração de oxigênio em toda a profundidade. E vão permitir também altos pHs em função da grande efetividade da fotossíntese. Qual é o problema? Ela vai ser muito vulnerável às temperaturas ambientes. Quer dizer, se a coluna d'água, por ser rasa, vai ter uma interação maior com a atmosfera, vai ser muito mais vulnerável à temperatura ambiente. A par que colunas d'água mais profundas, lagoas mais profundas, vão ser menos efetivas. E, ao mesmo tempo, eu vou ter um volume menor para armazenamento do luto. Por sua vez, lagoas profundas não vão permitir que a luz solar atinja toda a coluna de água. Eu não vou ter crescimento de algas em toda essa coluna. Porém, eu vou ter um espaço, vou ter um volume maior para armazenamento de lodo. Ela vai ser menos vulnerável à variação da temperatura, logo. Consequentemente, micro-organismos aeróbicos que dependam dessa temperatura, ou algas que dependam de uma menor variação de temperatura, vão conseguir sobreviver também. E, também, se houver a presença de compostos que possam gerar mau cheiro na digestão do lodo, esses compostos também vão ser oxidados na fase aerada. E, aqui, vocês podem notar como é a concepção típica de um sistema de lagoa. A ideia é que seja o mais simples possível. Então, nós vamos ter o esgoto chegando a uma estação, ele vai passar pelo gradeamento, caixa de areia, vai para a lagoa facultativa. E por que chama lagoa facultativa, nesse caso? Justamente pelaquela questão da variação da presença de oxigênio ao longo do dia. Há uma parte da lagoa, há um volume da lagoa que pode ser tanto aeróbio como anaeróbio. Em função disso, essa variação ao longo do dia, há micro-organismos que podem sobreviver tanto na presença, micro-organismos que degradam a matéria orgânica, que conseguem sobreviver tanto na presença de oxigênio como na ausência de oxigênio. Esses micro-organismos são denominados de facultativos. E esses micro-organismos estão muito presentes nessas lagoas, que possuem essa característica de ter fases do seu volume e que assumem em um dado momento a característica de serem aeróbio e em outros momentos de serem anaeróbios. Por isso, essa lagoa que possui esses micro-organismos facultativos é denominada de lagoa facultativa. E o efluente que sai dessa lagoa facultativa já pode ser lançado no corpo hídrico. E aquele lodo que se forma, ele vai ser acumulado e como a minha ideia é que seja um sistema extremamente simplificado, eu vou querer que essa digestão do lodo, eu vou querer que esse armazenamento do lodo dure por anos. Eu não quero remover esse lodo diariamente enquanto ele está sendo produzido. Eu quero o mínimo de manutenção possível. Por isso, eu posso prever uma lagoa um pouco mais profunda que acumule uma maior quantidade de lodo que permita que esse lodo seja retirado após anos. e após essa remoção eu dou um destino a esse lodo. Aqui vocês podem ver uma lagoa. A característica também dela é que ela tem uma relação comprimento-largura que varia de 2 a 4, observando a entrada e a saída dela. Notem nesse vídeo que as lagoas são enormes. Observem no canto superior direito o carro, um veículo frente ao tamanho dessas lagoas. Também notem que a coloração delas, uma coloração mais escura, mais esverdeada, como essa daqui. Outra característica, ela não precisa ter necessariamente um formato quadrado ou rectangular. O rapido é o terreno também. Mas, importante, eu estou buscando que ela tenha o máximo possível de acesso à luz solar, o máximo de acesso possível à insolação, para favorecer a multiplicação dessas algas que têm essa coloração mais enverdeada. Eu quero um espelho d'água extremamente exposto à luz solar. Nesse caso, observem que ela foi construída em uma região quase que desértica. E um outro fator, são sistemas extremamente grandes. Eu preciso ter disponibilidade de terreno, eu preciso ter disponibilidade de solo para fazer essa instalação. E um terceiro fator, eu não quero que o esgoto de modo algum infiltre. Imagine o volume de esgoto que está sendo armazenado ao longo de 15 a 45 dias dentro dessas estações. De modo algum, eu quero permitir que esse esgoto infiltre e contamine o lençol freático e contamine o aquífero subterrâneo. Por isso, vocês podem notar que ao redor delas há um tecido preto, esse tecido preto são membranas, são geomembranas que buscam impermeabilizar essa lagoa, impedir qualquer vazamento, qualquer infiltração para o interior do terreno. O efluente dessas lagoas, pelo fato dela ser do líquido, da massa líquida ter uma coloração verde, o efluente também tem uma coloração verde, tem elevado teor de oxigênio e também eu consigo obter uma eficiência de remoção em termos de DBO de 75% a 85%, mas recordando, é uma boa eficiência de remoção, porém, há uma necessidade de uma área bastante grande. E aqui é uma característica de uma na lagoa e a aparência do efluente final dela, uma coloração relativamente verde. do mesmo é verde porque eu estou arrastando em conjunto com o efluente algas. Se essas algas, dependendo do corpo hídrico, dependendo do corpo hídrico que seja lançado, eu posso fazer essa avaliação, elas podem se multiplicar mesmo no corpo hídrico, uma característica natural, e vão introduzir também oxigênio no corpo hídrico. Porém, pode ser que em um outro corpo hídrico isso seja negativo. Essas algas podem morrer no corpo hídrico e demandarão oxigênio. isso eu tenho que avaliar. Logo, para conseguir essa melhoria da qualidade das lagoas, eu vou precisar de algum modo remover essas algas que foram criadas, que se multiplicaram no corpo hídrico. E boa parte dessas algas, elas não vão para o fundo da massa líquida. Quer dizer, uma alga que ainda está viva, ela tende a ficar superficial. Por que ela tende a ficar superficial? ela tem como objetivo captar a energia da luz solar. Ela não vai captar essa energia se ela estiver no fundo do lago, ela tem que ficar superficialmente. Por isso, ela tende a flotar. E flotando, ela vai acabar saindo em grande medida junto com o efluente. Como eu posso remover essas algas? Uma proposta é essa que vocês estão vendo. É ter um leito de pedras ao final da lagoa. com isso, eu consigo filtrar, consigo reter essa lagoa e faço com que essas algas retidas morram e sejam digeridas nesse sistema. E o lodo? Bom, o lodo acaba indo para o fundo do tanque. Não somente lodo, mas também areia. Mesmo tendo um efetivo sistema para remoção de areia, alguma areia acaba saindo, acaba entrando dentro da lagoa. mas logicamente um bom sistema de remoção de areia e isso é bastante minimizado. Então, eu vou ter a presença de areia, micro-organismos aeróbicos que degradaram a matéria orgânica e que morreram, que vão para o fundo e vão compor o lodo. Eu vou também ter o material particulado, a matéria orgânica sujeita à sedimentação que vai para o fundo do lodo, da lagoa formando o lodo. Eu vou ter as algas que morrem também e vão para o fundo da lagoa. E aí, eu vou constituir o lodo. Lodo esse que varia de produção de 1 a 3 centímetros ao ano ou 003 a 00 ou de 30 a 80 litros por habitante ano. Eu posso fazer esse cálculo também. E eu vou constituir esse lodo. E esse lodo precisa ser removido. digamos que racionalmente parece que o sistema mais simples de se fazer essa remoção seria esse que vocês estão vendo. Observem uma lagoa gigantesca frente ao tamanho de uma pessoa que ela foi drenada, tirou-se um tanto do volume de esgoto que estava aí retido, de esgoto tratado que estava ali retido, esperou-se um longo tempo para que secasse o lodo e foi removido esse lodo por meio de pás e carriola. Mas notem qual é o aspecto negativo disso. Primeiro, essa lagoa precisou ficar parada, quer dizer, ela ficou inativada por um longo tempo até que esse volume de esgoto evaporasse. notem quanto tempo foi necessário para remover todo esse material daí de dentro. Por que não entrou uma máquina, por exemplo, para remover esse lodo? Porque se entra uma máquina, ela vai destruir toda a parte impermeabilizada dessa lagoa. Eu vou criar um problema, vou criar um dano, vou praticamente ter que refazer essa lagoa. Então, o custo disso é muito grande. Por isso, busca-se alternativas e uma dessas é essa que vocês estão vendo. Quer dizer, uma lagoa que está em operação e eu vou fazer uma dragagem, eu vou removendo aos poucos e constantemente esse lodo. Ou a cada cinco anos eu contrato esse sistema de dragagem e faço a remoção do lodo e dou um destino para esse lodo. O destino que vai ser dado a esse lodo nós vamos discutir futuramente. Notem, então, que eu posso contratar um sistema de dragagem desses a cada cinco, dez anos e faço a remoção desse lodo e dou um destino a esse lodo. Outra opção seria um limpa-fossa, mas imagine a quantidade de caminhões limpa-fossas que seria necessário. E do mesmo modo, eu preciso dar um destino a esse lodo. Então, conforme já havia falado, a construção dessa lagoa, como eu faço a construção dela, é fundamental a impermeabilização do seu fundo. Normalmente, emprega-se a argila, ela é compactada e sobre essa argila é colocada membranas que impeçam a infiltração da água. Conforme vocês podem ver aqui nessa lagoa que está em processo de construção, ela está toda impermeabilizada com essas geomembranas. Ou essa daqui do mesmo modo, antes ainda de entrar o efluente, entrar o esgoto, ela está toda impermeabilizada. É importante, outro aspecto construtivo, eu tento fazer com que o esgoto que adentra essa lagoa fique realmente um tempo de atenção necessária para o tratamento. Por isso, nós fazemos essa composição. Notem que o esgoto entra nas bordas aqui da cabeceira de entrada, mas sai aqui somente pelo centro. Qual a ideia disso? Se eu tivesse um tubo central, eu poderia favorecer a formação de um curto circuito. A água, esgoto que está aqui ao redor ficaria mais que 45 dias, porém, esse esgoto afluente aqui ficaria muito menos tempo. Evitando, buscando evitar esse canal preferencial, eu vou criando essas barreiras aqui. Em alguns casos, até colocados anteparos aqui ao longo do percurso. Ou senão, eu posso fazer isso que vocês estão vendo. É uma entrada que eu faço esse esgoto ir para o fundo para tentar tornar isso aqui o mais homogêneo possível. Mais uma vez, observem a manta geotêxtil que está aqui ao lado para impedir a infiltração de esgoto. E é também esse anteparo aqui na base busca impedir que seja cria-se algum dano no choque desse esgoto que adentram com a manta que está na base. Mais uma vez, reforçando, é importante que eu consiga uma boa distribuição na entrada e que evite os curtos-circuitos. Na saída tem essa característica. Normalmente, é um cano, um tubo em T que impede o arraste desse material que está flotante. eu vou coletar em uma profundidade um pouquinho abaixo da superfície da massa líquida. Então, o material flotante fica aqui, eu consigo removê-lo com uma simples raspagem. As principais vantagens desse sistema, eu consigo uma boa remoção de matéria orgânica em termos de DBO, eu consigo uma boa remoção de patógenos, principalmente daqueles patógenos que estão sujeitos à sedimentação ou sujeitos a morrerem em função dessa grande variação de pH que nós vimos ao longo do dia. Quer dizer, pHs que variam de 5, 6 a 10. Os patógenos muitas vezes não conseguem sobreviver a essa condição. Além disso, ele é extremamente simples no que tange a construção e operação. É um tanque que eu estou construindo e também quanto à manutenção. E pensando na operação, eu vou trabalhar com a operação do gradeamento e da caixa de areia, basicamente, e com a remoção de lodo após alguns anos. Logo, não há presença de equipamentos mecânicos, eu minimizo isso e há baixíssimos requisitos de energia. Desvantagens, o grande requisito de área que esse sistema demanda. E também, se o padrão de lançamento for muito restritivo, eu não vou conseguir atender. Mas isso, a gente vai precisar de algum modo buscar um pós-tratamento. E nós vamos discutir daqui a pouco. Em alguns casos, conforme eu disse, há necessidade de remoção das algas e, por isso, há necessidade de introdução daquele filtro final. Um aspecto importante que, muitas vezes, em muitos locais, essa simplicidade operacional dela, que basta gradeamento e caixa de areia, é feita como, entende-se como simplicidade operacional, uma não manutenção, uma não operação, ou seja, um descaso operacional. E esse descaso leva à não remoção de areia, essa areia acaba, não removida, acaba indo toda ela para o interior da lagoa e compromete ao sistema. Uma inadequada manutenção da lagoa pode, por exemplo, permitir que haja mato, plantas daninhas ao redor dela, isso compromete, muitas vezes, a infiltração, permite a infiltração de esgoto, ou, se não, a multiplicação de insetos, e isso começa a causar danos à população local também. Então, tem que ter essa operação. E um outro aspecto importante que eu gostaria de destacar é que esses sistemas, tanto de lagoa facultativa como associação com uma outra lagoa que nós vamos discutir daqui a pouco, é o mais disseminado no Brasil, seguramente, o mais disseminado no mundo, justamente por essa simplicidade do sistema. Mais importante, se aqui no Brasil é muito disseminado, aqui vocês podem ver em um dos estados da nossa federação a quantidade de lagoas que estão presentes. Mas notem um aspecto importante, nós temos, ela é adequada para pequenas populações, notem que uma população média de 11 mil pessoas. Mais uma vez, eu fecho aqui essa videoaula, destaco esse livro do Wons Perling e destaco um novo livro dele, que é o Lagoas de Estabilização. Um livro bastante interessante e bastante didático. E aqui a gente encerra mais essa videoaula. Até, tchau!